Música Bom dia, bem vindos ao primeiro programa de 2014. E nós vamos começar com o pé direito este ano. Você já ouviu falar na dieta detox? Então caneta e papel na mão que nós vamos explicar tudinho e ainda te dar umas receitinhas. Então confira. Música Com tanta festança de final de ano, não tem como dar aquela exagerada básica, não é mesmo? E todo ano vem as promessas novas. Academia, vou começar uma dieta e tantas outras promessas. Mas hoje nós vamos dar aquela ajudinha para você. Nós vamos conhecer a dieta detox. E quem vai nos contar tudo sobre essa dieta é a nutricionista Sulane. Tudo bem Sulane? Tudo jóia Sandra e você? Tudo bem. Sulane, explica para a gente então o que é a dieta detox. Então, hoje com esses exageros que a gente tem, com essa alimentação rica em químicos, em toxinas, em agrotóxicos, muitos corantes conservantes e o próprio excesso, como você mesma disse, hoje o nosso fígado fica intoxicado mesmo. E a dieta detox vem para fazer uma faxina mesmo, para ajudar tanto na saúde quanto no controle de peso e fundamentalmente na detox, na desintoxicação. Muito bom. E quanto tempo você trabalha especificamente nessa área de detox? Já faz um ano que eu trabalho com detox. Eu não só passo a dieta detox, não só oriento ela no consultório, mas como eu manipulo também para os pacientes que na correria, na dificuldade realmente de manipular, às vezes não sabem nem cozinhar, tem pacientes que moram sozinhos também. Então eu manipulo toda a dieta para esse paciente. Gente, que maravilha. Então eu vou lá, faço a consulta contigo ainda, de quebra, ainda leva a dieta prontinha para me consumir em casa. Exatamente. Leva tudo pronto, são sete refeições por dia, o entrega do café da manhã, a ceia. Então você não precisa adicionar nada à dieta, o único trabalho que você tem é tirar do congelador e consumir mesmo. Maravilha. Quem pode fazer essa dieta hoje em dia e a partir de que idade? Então, desde criança a idosos podem fazer essa dieta, desde que tem um acompanhamento realmente. Então é sempre importante ter esse acompanhamento nutricional. Correto. E a partir de quanto tempo começamos a ver os resultados? Porque eu acho que a pessoa mais quer saber, né? A partir de quanto tempo? Porque dá uma secada também na pessoa, né? Desintoxica, claro que a pessoa desincha, não é isso? Exatamente. Então a partir do terceiro dia, porque o organismo precisa de um tempo para assimilar essa nova alimentação, A partir do terceiro dia você já começa a ver que você está desinchando, né? Começa a ver o intestino melhor. E aí com sete dias de detox, os pacientes têm tido uma média de um quilo a cinco quilos perdidos. Jelani, explica pra gente também quanto tempo dura essa dieta? Ou cada caso é um caso? Explica pra gente. Então tudo isso a gente vai analisar no consultório, mas é de sete a quatorze dias. Como eu falei pra vocês, é importante que o corpo tenha um período de assimilação da dieta. Muita gente faz um dia, três dias, mas é importante que o corpo tenha esse período para poder assimilar. Então sete dias é legal e quatorze dias dependendo mesmo do objetivo do paciente. Garavelo Shopping. Mais de cem lojas com os melhores preços pra você. Tudo em bijuques, bolsas, sapatos, lingeries, calças, bermudas e roupas em geral. Femininas e masculinas. São automotivo, eletrônicos, roupas infantis e muito mais. Ambiente familiar, repleto de novidades e ótimos preços. Não perca tempo e venha você também para o Garavelo Shopping. Avenida Igualdade, esquina com 7C Setor Garavelo. Fone 3097-1819. Forte Bom Colchões há 12 anos no mercado com os melhores colchões magnéticos e vibroterápicos. Nossos produtos são desenvolvidos com matérias-primas de ótima qualidade. Afinal, durabilidade e conforto é o nosso lema. Temos uma equipe qualificada para melhor atendê-los. E pensando em você cliente, estamos sempre inovando os nossos produtos. E vem novidades por aí. Aguardem! Forte Bom Colchões, durabilidade e conforto. Tratortem apresenta Uma loja completa Peças para tratores em geral Implementos agrícolas Motores diesel Roçadeiras Além de bons preços, qualidade, amplo estacionamento e entrega rápida. Dispomos de uma excelente equipe de profissionais para melhor atendermos você cliente. Nosso maior patrimônio A alma de nossa empresa Venha para cá ou ligue Quarenta zero seis oito 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 Trator tem a solução em peças para seu trator. Pança, sanduícheria e restaurante Ou melhor sanduíche de Goiânia Aberto vinte e quatro horas Reúna a galera e venha para o Pança Sanduícheria e Restaurante Temos sanduíches, cremes, sucos, açaí na tigela, arroz com bife, galinhada e costelinha de porco Diz que entrega as trinta e dois setenta e um vinte e quatro trinta e quatro e receba o melhor sanduíche de Goiânia em sua casa. Venha você também para o Pança Sanduícheria e Restaurante. Avenida Padruenda, número mil duzentos e quarenta e nove, setor aeroviário. Tela entrega trinta e dois setenta e um vinte e quatro trinta e quatro. Bom, estamos agora na cozinha e você vai dar algumas receitinhas para a gente, não é isso, Sulane? Isso, receitas práticas que vocês podem já usar depois do... Exatamente. O que é isso hoje? Um limão? O que a gente vai fazer agora? Exatamente. A gente começa o nosso dia da detox com limão. É meio limão em um copo d'água e a função dele mesmo é desinchar e desintoxicar. Essa outra metade vocês podem guardar também. Pra tomar no outro dia, né? Pra tomar no outro dia. Então, ele abre o início da dieta, não é isso? Exatamente, com certeza. Agora nós vamos fazer o famoso suco verde, né? Ótimo, vamos lá então. Que é nosso café da manhã na detox. Certo. Então, a gente rasga uma folha de couve, então um copo de águinha de coco, uma colher de sopa de chia, então são duas moedinhas de gengibre. É importante higienizar o gengibre, mas usar ele com a casquinha, que é onde tem mais nutrientes. Mas no caso do suco verde, como ele é um café da manhã, eu uso a banana que dá mais saciedade pro paciente. E também é bem gostosa, é um saborzinho que o paciente gosta. Agora é só bater o suco com três pedrinhas de gelo e pronto. Então, Sandra, a gente deixou bater bem, né? Pra quebrar a folha direitinho. E o importante é sempre colocar numa taça bonita, num copo bonito, né? Pra você sentir vontade de tomar, né? Pra conquistar pelos olhos, né? Exatamente. Então, agora nós vamos mostrar uma receita de um prato principal, que pode ser o almoço ou a janta, correto? Com certeza, Sandra, bem leve. Vamos lá. Quais são os ingredientes, então? São duas cenouras, meio atum, eu uso um pouquinho de castanha, opcional, pra dar um croquezinho, e molho de tomate natural, que eu vou ensinar pra vocês também, que é bem simples. Então, aí, ó. Aí, esse é o nosso macarrão, que vai virar isso daqui, no final. Super prático? Bem prático. Legal. Então, a gente coloca aqui, esse daqui é aquela panelinha de a vapor, de cozinhar a vapor. Sandra, agora a parte do molho de tomate. Esse molho, ele é base pra tudo, é uma receitinha da minha mãe e da minha avó, né? A gente usa tomates orgânicos, são dois tomates batidos com meia cebola, isso é pra uma porção, né? E depois de batido no liquidificador, é só deixar ele criando essa consistência mesmo. Agora eu vou colocar aqui o atum, né? O molho de tomate já tá pronto. Então, meio atum, que é a nossa proteína, rica em ômega 3. Muito bom pra saúde do nosso cérebro. Coloca aqui. Enquanto isso, o talharim tá cozinhando, é bem rápido também. Então, vamos usar uma pimentinha de cheiro. Então, são poucos minutos, de 5 a 10 minutinhos, e a cenoura já tá pronta, nosso macarrão já tá pronto. É quase um miojo, né? Super rápido, realmente. Rápido. Miojo do bem, né? Miojo do bem. Então, a gente vai colocar aqui. Importante, como sempre, fazer um pratinho bonito, pro seu cérebro ficar animado. É verdade. Né? Nosso macarrãozinho. Esse cheiro tá bom, hein? Bom, né? E a estratégia legal pro jantar, às vezes a gente fica só na sopinha ou naquela carne com... Colhadinho, com a salada. Com a salada, e essa é uma opção. O que eu vejo muito no consultório é aquela compulsão por massa. Isso daqui dá uma enganada. No cérebro. Ainda mais se tem pinho, às vezes chove, à noite, dá aquela vontade de comer massa terrível mesmo. Gente, completamente. E aqui agora, a gente vai colocar nosso molhinho de tomate com atum e nossa pimentinha. Ótimo. Gente, fica bonitinho mesmo, hein? Fica fofo, né? Fica fofo. E fica bem bom. Fica bem saboroso. Então, Sandra, agora pra dar o tchan na dieta, pra dar aquela saciedade, que a mastigação é muito importante também, e as castanhas entram bastante na dieta, a gente vai colocar a castanha de caju sem sal. Nosso sal já tá no atum, né? Então, a gente vai colocar também pra deixar um prato bonito. Olha só, gente, que muito bom mesmo, hein? Fica bom. E pra finalizar, naquele objetivo de deixar bonito, deixar funcional, a gente vai colocar uma ervinha. Eu tenho uma hortinha em casa, mesmo morando em apartamento. Não é desculpa morar em apartamento pra não ter horta, né, Sulana? Com certeza, né? É tudo orgânico, minhas ervinhas. Então, a gente coloca em cima pra dar o verde e pronto. Fica aí nosso pratinho. Super dica, fácil de fazer, super prático e faz uma dieta detox tranquilamente e saborosa pelo jeito, né? Com certeza, fica muito saboroso, a saciedade é excelente, que é muito importante também. Bom, Sulana, então agora passa pra gente todos os seus contatos, que eu tenho certeza que tem muitas pessoas em casa querendo fazer essa dieta detox, começar 2014, olha só, poderosos e desintoxicados, não é isso? Exatamente. Então, eu atendo na Clínica Performance Corpo e Mente, na Avenida T2, no Setor Bueno. O telefone lá é 39 45 58 32. E também na Academia Arena de Luta, onde eu vou estar montando meu consultório agora. E também a cozinha detox vai funcionar lá. Também, vocês podem conhecer mais meu trabalho no Instagram, meu Instagram é su, underline nutricionista. Lá vocês vão ver mais os pratinhos que eu faço, o trabalho e tem mais contatos comigo lá. Muito bom. É fácil, fácil de achar você, não é isso? Fácil, fácil. Muito bom, então, pessoal. Até a próxima, Sulana. Obrigada, Sandra. Foi um prazer. Na casa do bebê, você encontra um enxoval completo para o seu pimpolho. Banheira com trocador, cercados, berço desmontável, carrinhos, cadeira para carro, kit berço, poltrona, bolsas, acessórios para o quarto e artigos para presente. Promoção, conjuntinho masculino R$ 9,99. Banheira Adoleta 20 litros R$ 13,99. Qualidade e excelente atendimento é aqui. Casa do Bebê, Rua 4, número 344, Setor Central. Telefone 3213-6325. Aquavinil. Piscinas de vinil direto da fábrica. Com super verniz de proteção, filme de base e impressão de tintas e muito mais. Com hidropassagem, cascatas, refletores de LED e aquecimento solar. Há 12 anos no mercado, com os melhores produtos para a sua família. Aquavinil. Tecnologia, inovação e bom gosto. Avenida Ipanema, número 353, quadra 5, lote 15, Jardim Atlântico. Fone 3289-9180. Aquavinil. Peças e acessórios para o seu trator. Na Trator tem tudo, por menor valor. Amigo agricultor de Goiás e do Brasil. Na Trator tem é barato e o atendimento é nota mil. Na Trator tem é barato e o atendimento é nota mil. Trator tem é solução e peças para seu trator. Televendas 62406-8888. Atenção indústrias de alimentos, panificadoras, restaurantes e similares. Agora vocês dispõem de uma empresa voltada para garantir a qualidade de seu produto final. A SEGA Alimentos é uma empresa voltada para a excelência em segurança alimentar. Estabelecemos processos e metas. Mapeamos e rastreamos toda a estrutura de recebimento da matéria-prima até o produto final. Inspecionamos os fornecedores e distribuidores. Treinamos a equipe e muito mais. SEGA Alimentos ou Alimentos em sua forma mais segura. Fone 623091-5050. Ligue agora para a nutricionista Sulani e agende já a sua avaliação. Não perca tempo. Vamos correr atrás do prejuízo. Para rever essa matéria é só acessar o nosso site. sandaqueróis.com.br Então ficamos por aqui. Mas sábado que vem nós temos um encontro marcado às 11h45. Logo após o Auto Shopping Cidade Empresarial. Beijos, fiquem todos com Deus. E um feliz 2014 repleto de amor, paz, saúde e muita fé. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto